Olá, pessoal! Começando mais um Drops TN Notícias. Eu sou Kailane Lima Silva e nos destaques desta edição você confere informações sobre as expectativas de anúncio do prefeito Álvaro Dias sobre o candidato que irá apoiar nas eleições municipais, uma operação realizada pela Polícia Civil na Zona Norte de Natal e um projeto de lei que proíbe o uso de banheiros pela identidade de gênero. E a gente começa falando sobre um projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal de Natal e quer proibir o uso de banheiros pela identidade de gênero. De acordo com o texto de autoria do vereador Haroldo Alves, do União Brasil, a divisão de banheiros e vestiários em prédios públicos ou estabelecimentos comerciais particulares deverá ser exclusivamente por critério do sexo biológico, com multa de mil reais para a pessoa que descumprir. Em uma operação realizada pela Polícia Civil, prendeu um homem de 28 anos suspeito de falsificação de documento público. Ao todo, a ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro Potengi, Zona Norte de Natal, na última terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, a investigação apura a atuação de uma associação criminosa especializada em estelionato eletrônico que obteve mais de 250 mil reais em empréstimos consignados no saldo de FGTS das vítimas. Na política, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, vai conceder uma entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira e deverá anunciar quem será seu candidato à sucessão no município. Depois de desistir de lançar a candidatura de Joana Guerra à Prefeitura, Dias confirmou que analisava se apoiaria Carlos Eduardo, do PSD, ou o deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil. De acordo com interlocutores, a decisão do prefeito foi de seguir ao lado do parlamentar. E a gente volta a falar da fuga dos dois presidiários da penitenciária Rogério Coutinho Madruga no Complexo de Alcaçuz. Isso porque o governo do estado está oferecendo uma recompensa de 5 mil reais por informações que possam auxiliar na captura dos dois foragidos. Os indivíduos identificados como Gustavo Rocha Dias, de 30 anos, e Ricardo Campelo da Silva, de 43 anos, fugiram da penitenciária na tarde de terça-feira e eram considerados presos de confiança. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a CEAP, o sigilo do informante será assegurado. Na economia, o presidente Lula sancionou a lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem recebe até dois salários mínimos. A decisão foi tomada durante ato com trabalhadores na Zona Leste de São Paulo na última quarta-feira. O presidente também reafirmou a promessa de, até o fim do seu mandato, em 2026, aprovar a isenção para quem ganha até 5 mil mensais. E esse foi mais um Drops TN Notícias. Lembrando que teremos ainda uma segunda edição à tarde com novas informações para você. Eu vou ficando por aqui, uma ótima quinta-feira e até mais!